E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft. Acho que quem diria que eu ia voltar a gravar esse jogo porque eu realmente estava puto, continuo puto e vou mostrar porque eu estou puto com esta puta brincadeira. Estamos aqui no Robocraft. Como vocês sabem, o Robocraft atualizou de novo e saiu a versão final. Que beleza! Que maravilha! E, bom, é só isso mesmo. A versão final não adicionou nada de legal assim. A única coisa que eu achei realmente legal foi a volta dos pilotos. Só que eu fiquei puto com isso também. Eu vou te contar por quê. Porque os pilotos, nas versões beta, alfa e... Bom, as pré-alfas também, os pilotos serviam como ponto crítico. O piloto seria o cara que pilota realmente a nave, como dito antes. Mas, os pilotos deveriam ser o ponto fraco do robô, já que destruindo o piloto, não há nenhum controlador e o robô deveria ser totalmente destruído. Na teoria, é isso. E, nas versões anteriores, eram isso. Originalmente, os pilotos eram encontrados aqui, especiais. Estão vendo? Algum piloto aqui? Não. Por que o piloto não está na área de especiais? Por que eu não comprei o piloto? Por que ele está na Forja? Não, ele não está na Forja. Isso significa só uma coisa, galera. Ele está aqui. Para o desânimo da gente. Foi uma trollada da Free Jump. Temos até o piloto, aquele piloto que foi mostrado nas imagens e nunca veio. Temos o Zero aqui, que é o Retro-Piloto, que era o piloto humano. E agora tem esses robôs. Por que eu não gostei disso? Porque eles são cosméticos. Eles não são reais. Eles não são os pilotos de verdade. Eles só estão ali, só para enfeitar o seu robô. Eles não servem para nada, basicamente. Eu pensei que eles davam pelo menos algum status, mas não. E outra coisa. Bloco leve. Bloco de saúde. Bloco de construção leve fornece reforço de saúde. Reforço de saúde, caras? Reforço de saúde. Sabe o que era isso antes? Era o bloco TX. Bloco TX era o bloco mais blindado que tinha no jogo. Era considerado o bloco Over-Over-Power. Que era o último bloco que você poderia liberar no jogo. Era o bloco TX. Que é esse bloco aqui que tem as veias eletrônicas. E, bom... Ele está aqui. Só que só como reforço de saúde. Reforço de saúde. Ele, em teoria, deveria carregar mais rápido a saúde do seu robô. As partes interessantes das configurações novas. Eles colocaram todas as paradas aqui embaixo. Agora dá para você clicar aqui, construir do zero. E clicar aqui. E fazer a blueprint do robô. Como que significa isso? Como que serve a blueprint? Por exemplo... Eu escolho qualquer robô aqui. Vai. Eu gostei desse. Na verdade, eu não gostei desse. Fiquei para um cacete. Isso aqui está parecendo mais um soco em inglês. Sério. Eu pensei que era tipo uma daquelas naves do Star Wars. Nossa, que bosta. Vamos acertar isso. Tá. Ok. Vamos escolher outro exemplo. Eu não gostei desse. Tá. Vamos... Titan Framing. Titan Framing. Beleza. Eu tive mil vendas. Caralho. Não. Interessante. É bonitinho, né? Não. Não é bonitinho. Mas ok. Eu vou obstê-lo. Beleza. Eu tenho ele aqui. E eu tenho o meu robô. Notem que o meu robô feito, ele tem esse espaço físico. Aqui, a baia dele. E está tudo cinza. Quando eu clico aqui, ó. Ele é verde. Significa que ele não está pronto. Ele é uma blueprint nesse estágio. Então, se eu clicar em construir, ele vai me falar os materiais que eu preciso para construir. Se eu quiser construir, eu vou ter que gastar tudo isso daqui de bloco. Eu vou ter que colocar esses blocos, esses itens. E aí eu vou construindo. Beleza. Aí, beleza. Ah, eu não gostei. Eu queria testar ele antes de construir. Eu posso ir aqui no mundo de teste. Claro. É um frame, então. E olha só. Eu não gastei bloco nenhum com ele. Isso daqui foi até uma boa adição, né? Se você quiser testar o robô antes de craftar ele, é uma boa. Se você não queira gastar tanto recurso, você até tem recurso e não queira construir o robô permanentemente. Temos as configurações. Teclado eu sempre coloco pela câmera. Para matches é sempre pela câmera. Para veículos e aviões é sempre pelo teclado. Lembre-se disso, galera. Então, eu removo. Ok. Até aí. Beleza. Só que é o seguinte. O meu range não é só por isso, galera. É porque eu realmente achei que o piloto influenciava de alguma forma o matcha. E agora eles colocaram até um limite para cosméticos. Os cosméticos de CPU. Nível de destreza. Então, 10 aqui. Massa. Está uma massa boa. E, bom. Esse robô aqui... Ó. Vou até entrar aqui numa planta. Porque realmente eu duvido que eu vou conseguir jogar. Porque toda vez que eu vou entrar online, eu estou tomando DC. Está dando erro do jogo. Então, não é erro meu ou erro de alguma coisa. O jogo simplesmente me dá desconect. E eu ainda tomo penalidade. Parece que o jogo está me trollando. Eu não vou ficar esperando 9 minutos para poder jogar, é claro. Ó. O Caio está aqui, ó. O Caio sempre está querendo jogar comigo. Mas é isso, pessoal. Eu realmente estou bolado por causa disso mesmo. Eu vou mostrar em batalha. Não contra NPCs mesmo. Eu sei que a inteligência dos NPCs é muito inferior à dos players. Mas... Bom, voltei, pessoal. É... Tive que sair do jogo quase que ele crashou. E entrei de novo no jogo. Mas ok. É... Eu estou quase com a metralhadora grande. É... Duas plasmas. O Blink Módulo. E o Módulo de Energia. Quero... Vocês colocam um delay absurdo no plasmas. O pessoal estava chorando muito por plasmas. Ah, sempre tem uma galera que chora muito por plasmas. Oh, boi. Vixe, eles nascem aqui. Vou pôr. Ah... Já matei quatro. Abaixo. Os DVI-6 comigo. Frag positivo é frag positivo, galera. Tem couro não. Isso aqui, NPCs, é bem burro. Mas no NPC eu ainda tenho acesso ao mapa, então... Vamos lá. Pode páss***, ah... Tipo aqui... O Nude vai me abri. O Nude vai me abri. O Nude vai me abri. Bão vai me abri. Esse é bem... 9 quilos 10 quilos 10 quilos Vamos lá. 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 No meio, ele ocupa um espaço do caralho. Esse daqui só tem um embaixo. Antes ele tinha nas laterais. E dava pra você colocar bloco em volta dele. Não que eu passasse um pouquinho pelo braço. O bloco. Agora você tem que construir tudo um negócio em volta dele. Fica parecendo uma bola. Esse daqui deveria ocupar totalmente só um espaço de bloco. De altura. Mas não. Ele ocupa quase tanto espaço quanto esse daqui. Eu achei meio ridículo isso. Faz que... Tá na cara aqui que ele é um... Meio de corrida sentado. Um daqueles... Matches de inércia. Você só... Só entra lá e fica pilotando pela mente. Esse daqui deveria ocupar bem mais espaço. Deveria ter mais conectores. Ele é o do TX. Ou seja, o do Mega Piloto. E ele tá uma porra. Falaram também que... As coisas da águia agora vai ter uma animação extra. Eu montei a águia, mas... Eu achei que... Sei lá. Ficou meio feio. Eu não sei se minha águia tá completa. Eu acho que minha águia tá completa, né? Duas partes da cabeça. As penas. Eu acho que é isso. Não lembro se tinha alguma outra parte. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. E quem quiser me ajudar reportando os erros do Robocraft, me ajuda. Porque eu realmente vou precisar me ajudar a reportar esses erros. Porque eu já tô de saco cheio de bugar toda vez que eu vou gravar a atualização. Eu realmente tô parando mesmo de gravar. Eu paro, volto, paro, volto por causa do pedido da galera mesmo. Que a galera sempre pede o Robocraft no canal. Volta com o Robocraft, volta com o Robocraft. E eu sempre faço vídeo de Robocraft pra vocês mesmo. Mas com esse bug não dá pra jogar online. Então a parte legal do jogo é jogar online. É jogar com a galera, é jogar com vocês. E eu não tô podendo por causa desse bug maledito. E outra coisa, peçam aí que os pilotos voltem como acessórios de ponto crítico pro robô. Não que dê, sei lá, algum status. Ou que, bom, voltei e passou um carro de som aí, desse funkeiro arrombado. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Me ajudem aí reportando os bugs do Robocraft. Pra que eu possa voltar a jogar online. Porque, peraí, tudo da hora. Tá dando erro. Tá crachando mais que o Roblox essa porra aqui. E eu quero poder jogar com vocês. Então é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui. E eu quero poder jogar com vocês. E eu quero poder jogar com vocês. Obrigado.